Você lembra daquela regata de manhã Desfazer o mar com a pá na água Um e o outro num dublê Num dois sem, um dois com você Você lembra daquela regata de manhã Desfazer o mar com a pá na água Um e o outro num dublê Num dois sem, um dois com você O som do mar no tom do ar O baque que o barco fez Força que o braço faz Remar no tempo atento Delinear o vento com a voz A ver no céu sem canção Brilhar no azul mais um girassol A lua é recordação Você lembra daquela regata de manhã Desfazer o mar com a pá na água Um e o outro num dublê Num dois sem, um dois com você Você lembra daquela regata de manhã Desfazer o mar com a pá na água Um e o outro num dublê Num dois sem, um dois com você O som do mar no tom do ar O baque que o barco fez Força que o braço faz Vermar no tempo atento Delinear o vento com a voz A ver no céu sem canção Brilhar no azul mais um girassol A lua é recordação Você lembra daquela regata de manhã Desfazer o mar com a pá na água Um e o outro num dublê Num dois sem, um dois com você Num dois sem, um dois com você Amém.